A necessidade de números atualizados e exatos sobre a esclerose múltipla em Portugal levou ao desenvolvimento daquele que é o primeiro estudo epidemiológico de abrangência nacional acerca desta patologia. A investigação partiu da iniciativa de Joaquim Pinheiro, presidente do grupo de estudos de esclerose múltipla. Temos necessidade de falar, temos necessidade de esclarecer, temos necessidade de desmistificar. É por isso que o estudo se chama a esclerose múltipla conhecer e desmistificar. Os resultados confirmam a impressão que nós tínhamos, portanto, dão-nos mais um reforço para prosseguir as políticas de tratamento destes doentes e vão-nos permitir dizer com segurança que os recursos elevados que estamos a gastar estão a ser bem aplicados, que o custo por doente, que é um custo adequado e médio em relação aos custos da Europa. Os mais de 20 mil inquéritos efetuados a famílias portuguesas permitem concluir que cerca de 4.200 pessoas sofrem de esclerose múltipla no nosso país. Resultados estes que estão de acordo com a situação nos restantes países da Europa. Apesar dos elevados custos dos medicamentos, o tratamento em Portugal tem vindo a evoluir. O tratamento que se faz nos Estados Unidos e na Europa é exatamente o tratamento que nós fazemos cá. Não há nenhuma diferença, não há nenhuma restrição em termos de medicamento, não há nenhuma limitação em termos de pensamento diagnóstico. Portanto, o que fazemos lá é o que fazemos cá, exatamente ao mesmo nível. O estudo de esclerose múltipla conhecer e desmistificar conclui que 65% dos portugueses não sabe o que é a esclerose múltipla, fator prejudicial para o diagnóstico da doença e consequente tratamento atempado. Mas afinal, o que significa a esclerose múltipla? O cérebro tem locais e funções associadas aos locais. Sempre que nós temos lesões em sítios diferentes, temos manifestações clínicas diferentes. Joaquim Pinheiro acrescenta ainda que o forte cansaço sentido não impossibilita que as pessoas portadoras de esclerose múltipla estejam incapacitadas para usufruir de um dia-a-dia normal com a sua família em situações de lazer ou trabalho. Eles são profissionais tão eficazes como os ditos são, são famílias, constituem famílias absolutamente equilibradas e, portanto, a impressão que eu tenho é melhor possível porque eu acho que são pessoas que estão perfeitamente inseridas e que trabalham e que se realizam na integridade da saúde como pessoa. O grupo de estudos de esclerose múltipla planeia ainda promover uma campanha de formação destinada a adolescentes nas escolas nacionais com o objetivo de lhes fornecer mais conhecimentos sobre esta doença. Assim sendo, este tipo de iniciativas e estudos servem cada vez mais para assegurar a prevenção e acompanhamento de patologias como a esclerose múltipla.